Com o objetivo de garantir acesso à saúde de qualidade pelo melhor valor, a Agap Saúde vem fixando sua marca no segmento em que atua. O Marcelo tem mais de 20 anos de experiência na área da saúde. Há quase três usou todo o conhecimento para criar a Agap Saúde. A gente via que tinha uma necessidade a ser preenchida, a ser atendida com serviços de saúde de qualidade, para as pessoas que não têm acesso a convênios tradicionais. O Marcelo conta que buscou fugir do modelo convencional praticado no setor. A gente trabalha com uma rede credenciada aberta, médicos de excelente qualidade, de confiança, que podem proporcionar o mesmo nível de atendimento a alguém que tenha convênio para os nossos associados. No modelo criado pelo Marcelo e utilizado aqui na Agap Saúde, quanto mais os clientes usam, mais descontos eles têm. Isso porque a rede credenciada pode oferecer descontos que vão de 30% a 70%. Com o pacote da empresa, os clientes podem ter descontos em farmácias, óticas e de forma gratuita até ter o serviço de teleatendimento do Hospital Albert Einstein. Nós temos uma parceria com o Hospital Albert Einstein, com uma teleorientação, um teleatendimento gratuito para os nossos usuários, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que já traz um benefício tremendo. Fiz teleconsulta pelo Albert Einstein, fui bem atendida. Eu gosto muito do atendimento, é rápido. Para atender clientes com serviços como hospitalar, consulta, exame, terapia e pronto atendimento, a Agap conta com uma rede credenciada com mais de 500 profissionais das mais variadas especialidades. Tem uma central de agendamento aqui para os nossos clientes. Através dessa central, a gente busca atender o cliente no que ele precisar, consultas, exames e terapias. E a gente também trabalha com parceria direto com os hospitais. Eu precisei de usar e fui muito bem atendido e eu indicaria, como indico, para qualquer pessoa que possa fazer o Agap. Sempre buscando o melhor para os clientes, o Marcelo conta que em 2022 eles vão lançar a própria linha de financiamento. Dentro de alguns meses, esse processo vai ser consolidado dentro do próprio Agap Saúde. Às vezes o nosso cliente vai precisar usar o limite do cartão de crédito para parcelar a cirurgia ali no hospital. E com a gente ele vai poder usar um outro limite, um limite de crediário mesmo. É uma facilidade tremenda para o nosso cliente e para o prestador de serviço também, seja o hospital ou seja a clínica.